Com os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, a Maria Fumaça de São João del Rey vai contar com horários extras e uma programação especial. Eu estou aqui com o Marcelino, Marcelino que é supervisor da Maria Fumaça. Marcelino, fala um pouco pra gente sobre essa programação, tanto da Semana Santa quanto do feriado de Tiradentes. Como vai ser? Bom, esperamos aí uma grande demanda, né? Haja visto que são feriados prolongados. E a partir do dia 14, né? A próxima sexta-feira, nós vamos contar aí com horários extras. Sexta-feira são dois horários, no sábado quatro horários, tanto daqui de São João del Rey quanto de Tiradentes. Domingo o horário normal, né? Que a gente já executa, dois horários também. Então na próxima semana, a partir de sexta-feira, o feriado de Tiradentes, a gente executa também dois horários. No sábado mais quatro e no domingo dois horários. Então assim, a demanda é grande pra esses dias, pra esses feriados prolongados. E a gente espera atender da melhor forma possível o nosso turista. Como as pessoas fazem pra andar na Maria Fumaça? Existe alguma forma de reservar? Qual o valor? Existe, né? A reserva é antecipada. A pessoa pode entrar em contato conosco. Seja grupo, né? A gente faz a reserva assim, mas é pra grupo, agências de viagem. Basta entrar em contato com o nosso telefone, né? Na estação. E essa reserva, ela é efetuada. Os valores de ida, 50 reais. Ida e volta, 60 reais. Já é uma tradição, né? O trem, né? Por suas características, né? Inaugurado aí na década, no século XIX, né? Por Dom Pedro e tal. E assim, tem toda a tradição, né? Do trecho, que é muito... Muitas atrações, né? Você vê a Serra de São José na chegada de Tiradentes e por aí vai. Muito obrigado, Marcelino. Então fica aí o convite pra todos vocês de São João del Rey e que vêm visitar a cidade, a região. Não pode perder esse grande passeio. Adriano Moura para o Jornal Regional. Moura para o Jornal.